Os permanentes nem tão pouco refletem o pensamento dos senhores vereadores e que deverão apreciar o presente projeto de lei. É o parecer Fernanda Mesquida Ferreira, OAB, Pato 516-B. Então, é constitucional. Parece jurídico agora. Parece jurídico. Não, é jurídico não, isso aqui é o jurídico, agora é o das comissões. Parece isso. Isso é uma questão de ordem, senhor presidente. Pois vamos. Lida a matéria, nós vamos fazer encaminhamento das mesmas comissões, formalmente na sessão, com a abertura de uma segunda sessão, como é que vai ser esse procedimento? Nesse momento, a gente vai... Eu vou passar a palavra ao presidente, né? A Vossa Excelência, até porque o projeto adentrou. O Excelência está coberto de razão. Agora, acho que tem que ter cinco minutinhos para que a gente possa passar o projeto para as comissões, para os presidentes das comissões, dos membros das comissões, para que a gente possa depois fazer o parecer para que possa ser aprovado. O Excelência está coberto de razão. Eu passo a palavra ao presidente. Nesse momento, eu pergunto ao seu pai se eles entram em acordo. Todos de acordo? Nesse momento, eu peço cinco minutos para que as comissões possam emitir os pareceres da comissão CCJ e a Segurança de Porto de Saúde. Tá? O Excelência está coberto de razão. A gente vai só por cinco minutos. A gente vai só. Tá bom. Vou botar as suas peças. Tá bom. Nesse momento, eu pergunto para o seu pai se quer, qual é o seu pai se quer? Qual é o seu pai se quer? Vai fazer o seu pai? O vereador Wilson Lima. O vereador Wilson Lima. O senhor Wilson Lima, vai só para que você tenha cinco minutos. Senhor presidente, comunidade aqui presente, eu gostaria de fazer um pequeno relato em relação a essa prensa que nós estamos recebendo. E sim, eu digo nós, porque eu também faço parte dessa luta junto com vocês. A gente, como vizinhos de vocês, morando na rua de Rio de Janeiro, nisso, junto com o governo da gente. Mas eu queria fazer uma extrema colocação dessa luta ainda partindo do deputado Lula Bonifá, quando ainda deputado, que lutou, lutou, lutou dia a dia e oportunamente para que esse sonho fosse realizado. Deixando, deixando o bom de fato aqui bem igualitado com vocês, como eu já falei, lutou até que conseguiu, juntamente com o governador Carles. Temos também que agradecer o governador Carles por ter mandado esse projeto para a Assembleia e agradecer também os 34 estados que, por unanimidade, aprovaram a doação dos seus acertos. E lá para cá, assumimos o Caprião e também na luta, na grande luta do nosso deputado Caprião. Olha só como é importante se ter um deputado, se dentro do município da gente, o meu tempo de serra de, e a honra de ter o deputado Caprião durante cinco mandatos, agora seis mandatos e dois mandatos. Aí vai a importância do representante legal, porque esse não foi um deputado, um caminhão, e nada disso teria acontecido. Mas eu quero também fazer uma colocação, é que se torne um jovem inovador, corajoso, competente, digno, sério, e se chama Paulo Bombe. O prefeito nosso, prefeito de vocês, e com muita honra, com muita pedicadeira, com muito trabalho, e gravar dia, dia, dia e noite, noite e dia, para que isso se torne a ser realidade. Através só o nome, e juntamente com a comunidade, com a luta da comunidade, com a minha luta, com a inovadora também aqui, não deixando de não esquecer, os donos, os donos vereadores dessa casa, os donos pares, que também fizeram, os donos, estão fazendo um dono coordenado para que isso aqui se torne uma grande realidade. A você, quero deixar o meu abraço, deixar a minha satisfação de estar aqui junto com vocês. E dizer que é muito simples, para todos ser analisados, pensem só, aos donos que são os donos, eu já digo a vocês 7%, nós somos de vocês. Já é completo, já é real, porque essa pergunta aqui vai voltar com a unanimidade, com certeza que são pais, e elas de famílias, homens sérios, entender o que também querem o desenvolvimento da nossa cidade. Com certeza, os donos vereadores daqui, o Lamar, o meu amigo Dery, o Mundo Lange, o Muzinho, o Francisco, o Pedro da Spera Sente-Góia, o Fulmino da Loura, e o Jorge Oswaldo Mourinho. E o que está aqui, o José, o José Mourinho. Mas quero dizer, para continuar esse trabalho, agora eu vou ter que eu vou dar uma mão, todo mundo para aumentar, fizemos uma pequena mudança aqui, e eu acho que é que a cor de vocês, quando eu vi, eu sabia que não estava certo, o prazo da pessoa, de ser o lobo, por três anos, a casa, para poder, depois pode, você está feliz, não, vai ser dez anos, e quem realmente, descido de lobo como vocês, e de casa, não vai vender nem com dez, nem com quinze, nem com vinte. de ser o lobo, e o que eu queria dizer a vocês, e valorizar as pessoas, valorizar o vereador, valorizar o prefeito municipal, e o senhor, mais uma vez, agradecer, eu até acredito que estaria aqui hoje, até mesmo, eu vou dizer, eu vou dizer, até o grande legal mesmo, mas agradecer, o Paulo, que está o mundo, que me cansado, me cansado na luta, de colocar, de fazer essa doação, para vocês, de fazer esse projeto, que seja aprovado, que seja aprovado, a grande luta também, da nossa amiga Marisa, que tem usado, o meu grande fundamento, para que isso aconteça, e eu vou parlamentar, com o vizinho de vocês, com o amigo de vocês, com o prestador pedido, pequeno pedido para vocês, é pouca coisa, pedido assim pequeno, eu primeiro vou ter, que o presidente, que se convidou, esse é um pouquinho de água, para o prestador, que se convidou, para o prestador pedido, mas eu pedido a vocês, e para vocês me ligam, vamos falar, o que brinca a rádio pião, o ministro e o ministro, o que eu não me disse, 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 e o que eu não me disse, agora, aquele alcanamento, vai ter ao município, o município tem, a chama de mediadores, o executivo, que eu não me disse, a gente vai ter se acampando, e tem o judiciário, que eu sou promotor, muitos de vocês aqui, assistiram, a reunião lá, presenciada, reunião com o município, vai me apresentar, pois é, e o senhor lhe disse, que o lance falou, que o lance falou, que o lance não falou, que o lance não fez nada, que você, você, com o seu fiscal, e você mesmo, me pediu, com o meu plano, e quem estava lá, o vídeo mesmo, então, você, com o que ela vai, você mesmo. só para encerrar, a minha logística, quero fechar aqui, o meu grande abraço, a minha grande satisfação, de ser vizinho com vocês, muito obrigado, me sinto muito bem, naquele país, já estou lá presente, há 15 anos, e quero ficar ainda, com mais de 40, não sei se o tempo, vai ser me, com aquele povo lá, não é que está na vizinha, e vocês não, é que são pessoas humildes, de coração, cheio de serão, pela mão, de serra do lado, são pessoas, de familiares, mas eu realmente, gosto dessa conquista, não conseguiu um ataque? Pois não, não gosto dessa receita de 40 anos, não consegui, nem caminhar ainda, para que, mas eu vou caminhar, o que é que está no fundo, que está lá, no fundo, lá, e o que é tão foi, não é verdade? Muito obrigado, coração, gostaria eu, gostaria eu, nessa tarde de hoje, pedir a vocês, a cama, vocês não sabem, como está o coração, de cada vereador, e os fãs, os fãs, sabe o que é que, e a alegria, com a presença de vocês, eu estou vendo, várias pessoas, aqui não vou falar a vontade, porque nós fazemos, sessões, aqui, sessões, sessões, com apenas uma pessoa, que está na porta, quando tem uma, independente de vocês, que estão aqui, e esses daqui, e vocês, os nossos vereadores, se quiser, se a gente, se a gente, se a gente, se a gente pode acessar, se a gente, ou que vai acontecer, agradecer ao nosso governador Carleta, ao nosso deputado, Fabião Rôme, que, no cantor da luta, o nosso deputado, o ex-deputado, e a pessoa, o deputado, o prefeito municipal, que é amigo de todos, amigo de todos, amigo de vocês, e com certeza, agora, saiu o toque, brevemente, não se assuste, as casas vão ser agora, agora, não, não vão ser agora, os nomes vão ser agora, sim, pode ficar realidade, a casa precisa de alçamento, precisa de emenda calamitar, colocada pelo caminhão, a emenda é colocada no ônibus, a saída do outro, por que não faz o outro que vem aí, alguém está perguntado, porque, o ano eleitoral, a lei não permite, que se faça doações, que se faça construção, e doem toda a culpa, durante a Câmara, durante o senhor eleitoral, então, eu acho que nem que não, o conselho acima, vamos, nem que está ganhando, não se lê, eu acho, na minha opinião, não acho, não tenho certeza, na minha opinião, que, a combinação, do que tema que aí está, de Paulo, o ano da Prefeitura, as casas sairão, e sairão com certeza, um abraço, e que Deus respondeu, Jesus, eu não vou dizer, Deus também. Nesse momento, eu coloco um projeto, em primeira discussão, em discussão, em votação, para discutir o vereador Lamar, senhor presidente, eu queria só, primeiro, congratular, as pessoas, que resistiram, lá naquele espaço, que ocuparam, um espaço, que ficou ocioso, e que hoje, vão alcançar, essa conquista, então, essa vitória, mais que qualquer pessoa, é de vocês, parabéns. E, queria só fazer, alguns atendos, ao projeto, conversei ali, no intervalo da sessão, com os colegas, vereadores, o primeiro, é que fosse feita a inclusão, do número da lei, que regulamenta o parcelamento do solo, no artigo 2º, para que haja garantia, de que o loteador, que no caso, é o município, arque também, com as responsabilidades, do que nós chamamos, de aparelhos urbanos, municipais, que são as vias de acesso, sistema elétrico, sistema de abastecimento, de água, ontem, eu passei pedalando, lá próximo, vi que tem muito lixo, então, é um serviço, de responsabilidade, do município, que o município, possa, chegar as pessoas ali, fazer um mutirão, de limpeza, que realmente, está precisando, essa lei, que está sendo colocada, ela garante, do ponto de vista legal, a obrigação, da prefeitura, do chefe do poder executivo, de executar, esse serviço, também fiz uma observação, em relação, que foi de comum acordo, com os vereadores, que é no artigo 7º, de acrescentar lá, o tempo, que estava em 3 anos, então, ouve como acordo, que vai para os 10 anos, a transferência dos jovens. Por fim, um outro adendo, que eu estou solicitando, até porque, no sorteio, das primeiras famílias, que foram contempladas, um dos itens, que a assistência social, utilizou, para, tornar critério, é a presença, de pessoas, com deficiência, nas residências, e o projeto, foi omisso, então, quero pedir, que a gente, lá no artigo 8º, acrescente, o item 5º, o inciso 5º, só está até o 4º, o inciso 5º, com o termo, portadores, de deficiência, para, que a gente possa, enquadrar, todos esses, nos quadros especiais, e prioritários, para a doação, dos outros. eram essas, as minhas observações, propus duas emendas, mas, que eu acho que, vai tornar longo, e acredito, que, no artigo 10, embora, não haja uma emenda, que possa haver, por parte, aqui, dos vereadores, que são da base, do prefeito, um compromisso, nosso, de que, haja, de fato, essa comissão, para acompanhar, processo de doação, processo de parcelamento, do solo, porque a lei, a lei, ela tem muitos, né, meandres, e ela diz assim, equipe de serviço social, podendo, constituir, uma comissão, né, quando você coloca a palavra, podendo, pode, ou não pode, né, por mim, a palavra correta, seria devendo, porque aí, se deve, é dever, do município, executar, como isso é uma emenda, eu estou alterando o texto, pode prolongar o andamento da matéria, para que isso não aconteça, queria que todos os vereadores, de comum acordo, colocassem que nós criássemos essa comissão, com a presença do poder legislativo, aqui da Câmara, para acompanhar, de fato, o cumprimento, é, dessa conquista, das famílias do sol nascendo. Era só, o seu presidente, é, para finalizar, eu só queria fazer, mais um pedido, que não tem nada a ver, com, é, o projeto de lei, mas, que eu acho, que é uma oportunidade, para, o poder executivo, através das suas secretarias, dos seus departamentos, buscar, também, uma alternativa, para a geração de emprego e renda, para esses famílios, não estou, não estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, que o prefeito, vai empregar, todo mundo da prefeitura, não é isso, mas, nós temos ali, famílias, que não adianta nada, nós colocávamos elas, dentro de uma casa, porque amanhã, depois, elas vêm aqui, na porta do nosso gabinete, pedir para pagar, uma conta de água, pedir para pagar, uma conta de energia, e aí, no dia que o vereador, disse que não pode, porque, infelizmente, a gente, muitas vezes, não tem como fazer, essa contribuição, a pessoa diz, ah, pois você vai passar, na porta da minha casa, um dia, não é assim que vocês falam? Pois é, agora, vocês já fizeram as contas, de quanto que dá, 200 e tantas famílias, vamos botar na taxa mínima, que dê 50 reais, água e energia, né, quanto que dá, isso por mês? Se nós, vereadores, vereadores, dividir isso pelos 11 vereadores, dar mais de mil reais, para cada um por mês, não é que a gente não tenha condição, de fazer isso, a gente tem, mas é o melhor que se tem, é que as pessoas, tenham sua habitação, tenham sua casa, mas também tenham dignidade, e o que que dá dignidade, é o ser humano, é o trabalho, é o direito dele, é o que está, é o que está, então, o que eu quero, nesse pedido, que não está na lei, é pedir ao chefe, do poder executivo, que seja sensível a essa causa, que aproveite a oportunidade, dessas famílias que estão ali, precisando, de, uma qualificação, precisando, de oportunidade, para, é, terem, às vezes, o seu próprio negócio, e oferirem sua renda, e aí, a gente, conclui o ciclo, de dignidade das pessoas, esse é o pedido, do vereador Lomar, senhor presidente, senhores vereadores, comandade aqui presente, eu vou dar um bom dia, para vocês, está quase chegando a hora do avô, quando o presidente fala, em discutir, na realidade, não tem nem o que discutir, porque aqui já está decidido, que vamos fazer, essa aprovação, esse pedido do nosso prefeito, hoje é um dia, de agradecer, agradecer a Deus, por estar aqui, nesse momento, agradecer as pessoas, que ao longo desses anos, tem lutado, por aquele norteamento, para, para que as pessoas, possam conseguir suas casas, e nesse particular, eu gostaria muito, de agradecer, ao deputado, José Rui de Páscoa, já foi falado, pelo nosso vereador Solima, nosso deputado, Fabião Gomes, e claro, o nosso prefeito, Paulo Gomes, porque sem essas pessoas, sem esse convite, para nos ajudar, não só a vocês, mas a todos nós, e nós vereadores também, precisamos muito, da ajuda, da compreensão, do deputado, do prefeito, para que a gente possa, exercer o nosso mandato, a contente, é difícil, a gente tem dificuldade, como já falou, o vereador Amarque, a gente faz aquilo, que é possível, então, é um dia de agradecer, gente, hoje vai ser, a primeira votação, a segunda vai ser amanhã, mas aqui, não resta dúvida, que o projeto, vai ser aprovado, para vocês, porque vocês merecem, nós estamos aqui, hoje é um dia, que a gente está feliz, porque, normalmente, a gente faz esse trabalho, sozinho, não tem ninguém, essa casa nunca esteve, tão cheia, como está hoje, não seria, se, todas as vezes, fossem assim, não é uma questão de pressão, porque aqui, nós trabalhamos com a lei, o vereador, obedece a lei, o projeto veio, mas a gente tem que trabalhar, de acordo com a lei, vocês estão aqui, eu mesmo não me sinto pressionado a nada, vou votar com a minha consciência tranquila, vou votar com o que vocês precisam, e vou votar também, porque a lei assim o permitiu, para que o prefeito, fizesse essa doação, dos terrenos para vocês, foi uma luta grande, é exemplo aqui, eu quero até, dizer, da satisfação, que vocês, que moram lá, sabem muito mais, mais do que eu, da luta da dona Maria, a minha mãe, grande, da boa, eu que fui, eu que no primeiro, mandava, com o Salve, eu que em secreção, era de transporte, da minha garagem, e, às vezes, vou dizer uma palavra aqui, ela não vai, ela não vai desangar, nem vocês, a barra, a Maria está abusando, porque ela é abusada, realmente, ela vai, é de vocês, então, às vezes, ela, ela realmente, não tem, papo na língua não, ela vai foda, obrigado dona Maria, pelo seu trabalho, pela sua importância, e claro, agradecer de modo, porque gente, não adianta, ter só a boa vontade, não resolve nada, tem que ter, realmente, amor no coração, querer realmente, fazer as coisas, e foi isso que o prefeito, lutou, está lutando e vai fazer, ele é um cidadão, humilde, calado, mas que tem um objetivo, e o objetivo maior, é ajudar vocês, então, hoje, é o dia de agradecer, agradecer de modo especial, realmente, ao prefeito Paulo Gomes, por essa grande luta, por nós ter chegado aqui, esse dia, dia de glória, para vocês, para nós, para a comunidade, também, nova, vai ficar ainda mais belo, que aquele setor lá, quando estiver prontinho, com as casinhas construídas, vai ser um dos mais bonitos, dessa nossa cidade, e vocês, vamos estar lá, morando, em sua perspectiva casa, então, agradeço a presença de vocês, que Deus nos ajude, que estejam todos bem, com saúde, vai estar inaugurando, breve, a casa de vocês lá, espero que o prefeito, vai ajudar por isso, para que as casas, estejam construídas, como já falou, o vereador, nesse primeiro momento, vocês vão receber, os lotes de vocês, documentados, quem der, alguém, ou a maioria, tivesse a condição, de construir, o seu próprio, sua própria casa, não tem nada, de impedimento, que você não possa, ir construindo, depois, se você tiver, um documento em mão, você pode ter, para ir, na sua própria casa, se tiver, em condição, a gente roda a Deus, para que alguém tenha, ou que a maioria tenha, ou que todos, tenham condições, de levantar, a sua própria casa, porque vocês vão receber, os lotes, mas eventualmente, aqueles que não tem condição, conferem em Deus, e Deus vai ajudar, e o prefeito tem boa vontade, e a Câmara de Vereadores, aqui, nós vereadores, estamos aqui, juntos, para ajudar, para provar, aquilo que é necessário, para dar, a oportunidade, para o prefeito, construir atrás de vocês, podem contar conosco, podem contar com essa casa, não vou me dar mais, obrigado, boa tarde, para todos nós. Agradecer, ao nosso prefeito, e não esquecendo, de, agradecer, a esta casa, porque eu quero, lembrar a vocês, que antes do, de qualquer outro, assinar, o documento, essa casa aqui, que quase não é lembrada, ela enviou, o documento, ao governador, pedindo, a doação, lá do lote, tá? Obrigado. Quero lembrar, vocês todos, que o primeiro passo, da doação, daquele lote, foi o pedido, desta casa, que enviou, ao governador, e o governador, atendeu, o pedido, desta casa, os onze vereadores, daqui, que às vezes, as pessoas, não vêm, para as sessões, aí às vezes, critica, esta casa, diz que o vereador, não faz nada, isso, aquilo, mas, quero lembrar, vocês, para qualquer coisa, que o prefeito, for fazer, esta casa, tem que passar, por aqui, o prefeito, não faz nada, se essa casa, não aprovar, e tudo, que ele, manda para cá, que é, de, para beneficiar, a sociedade, os onze vereadores, aprova, eu quero agradecer, a presença, de cada um, de vocês, que tem, suportado, esse calor, as mães, com as crianças, e quero dizer, a vocês, que vocês, podem dormir, sossegados, porque agora, chegou, aonde, a vitória, está na mão, de vocês, porque o último passo, o último assinatura, é esta casa, que assina, e todos os vereadores, aqui, estão ansiosos, para assinar, essa última assinatura, que é, o aprovamento, dos lotes, do só nascente, e já está aprovado, muito obrigado, a todos, a melhor coisa, do cidadão, é quando ele, tem, um local, que é dele, ele não vai ter, nem um cidadão, mandando ele, para sair, daquele lugar, porque, atrasou o aluguel, e vocês hoje, com a ajuda, desta câmara, com a ajuda, do prefeito, com a ajuda, do governador, do estado, mas principalmente, com a ajuda, de Deus, de Deus, vocês hoje, concluem, uma batalha, de carreira, de policial, de carreira, de chefe, de justiça, com invasão, vocês hoje, vão estar no lugar, que é isso, eu me lembro, meu amigo, Coquim, viu Coquim, eu me lembro, que quando, o irmão do lance, acabou de falar, eu me lembro, nós fizemos, aqui uma assinatura, de viajar, para Brasília, para que se fizesse, vereador Francisco, aquela, aquela, reformar-se, aquela estrada, daqui, para os treinos, nós assinamos todos, vocês se lembram? com cem dias, estava já a máquina, já, asfaltando, arrumando, a força, desta casa, a união, faz a boca, depois, nós tivemos, a luta, desse rapaz, que está aqui, que faz parte, da imprensa, do próprio E10, ali, do Ribeirão Grande, e do, tratouzão, do Tocantins, que o Chabel Bonifácio, a briga, e a gente, para que fizesse, aquela estrada, se tampa a estrada, se joga fogo, se vira o trem, e se fizer a estrada, nós vamos agora, correr o Rio Grande, banhar, nosso fato, passa nosso fato, dá tomar banho, e fica feliz, é uma luta, também, nossa e dos seus representantes, agora, digo mais, ainda, para vocês hoje, e digo ao presidente, aí no meio, tem uma pessoa aí, como você falou, que ela é, assim, abusada, briga, vira o trem, mas ela é, o anjo da guarda, de moça, com todos os defeitos, mas é o anjo da guarda, eu vou pedir a essa casa, que a gente dê, uma moção de aplauso, para ela, dia 26, nós vamos dar, os títulos, lá para os cidadãos, e as moções de aplausos, o meu caro, você era assim, porque ela, por todas as dificuldades, mas brigava, com o pessoal, não, isso aqui é, e ajudava um, ajudava o outro, então, é preciso do anjo, né, bolsa excelência, ministério, não, já está concedida, pronto, e aí, eu vou pedir também, não só para ela, que nós já fizemos a solicitação, para o José Bonifácio, que é ex-deputado, é ex-senador, é ex-prefeito, hoje é uma pessoa comum como nós, né, mas que vamos lá também, para ele, para o prefeito, desta cidade, para o deputado, estadual Fabião, para as pessoas que, diretamente ou indiretamente, ajudar também, é uma moção de aplausos, a melhor coisa, é você chegar na casa do cidadão, e pegar na sua mão, pode entrar, quando você chegar na casa do cidadão, e tiver essa garra, você já fica, e se ele sorrir, você já fica, e teve uma coisa, que o Lamarco falou, não, e o senhor não vai dar, sua moção de aplausos, representando toda a casa, pode ter certeza, viu, é isso, se você, Lamarco, como você, nossa vez falou, não tiver para dar, a cara fica triste, né, não, libera, aí o pessoal fica alegre, agora vocês vão ter, um documento, isso aqui é meu, que quem tira, e nós vamos lutar, como se disse o Wilson Lima, para ver, se faz as casas de você, é isso, que você precisa, e pedir a Josi, que é da Secretaria, aqui de Ação Social, que faça o cadastro, das mulheres, que moram lá, que são pessoas, que trabalham, no empregado do Obert, os homens que moram lá, que trabalham, com pedreiro, com carpinteiro, faz uma lista, o prefeito precisar, vai lá e chama, para trabalhar, essa pessoa, é assim que se ajuda, as pessoas, vai ser acertadas, eu tive, vendo essa semana, um cidadão, saindo daqui, de Tocantinó, para mudar uma família, lá em, Maurilante, esse rapaz, coração, é dor, a fome, dor, mas, quando a gente tem Deus, o coração, a gente tem tudo, hoje, vocês, receberam, um dos maiores, presente, que é ter um terreno próprio, mas, o dia da maior felicidade, é quando você tiver, a casa própria, muito obrigado, eu quero apresentar, para vocês, o jurídico, desta casa, doutora Fernanda, por favor, você já conhece, doutora Fernanda, ela é advogada, da Câmara de Tocantinópolis, doutora, muito obrigado, pela presença, todos os vereadores, que estão satisfeitos, e toda essa população, do Sol Nascente, em saber, que você faz parte, do projeto, é a pessoa, é a pessoa, que no qual, fica o parecer jurídico, e o parecer, graças a Deus, é favorável, ao projeto executivo, projeto dos vereadores, que enfim, destina, a vida de vocês, naquele bairro Sol Nascente, que é tão esperado, que vocês tinham, na vida de vocês, é, o que eu tinha, para falar para vocês, era agradecer, primeiramente, a presença de Deus, que está no nosso meio, agradecer, o pedido, que o presidente, desta casa, fez, a cada um vereador, e agradecer, o meu ex-presidente, meu primeiro secretário, Zulias, saiu de Araguaína, hoje, por volta, de sete horas da manhã, para que pudesse, estar aqui, às nove horas, para apreciar, juntamente, com as comissões, que já estavam vendo, a solução, desse projeto, e o destino, da vida, de cada um de vocês, projeto esse, que é um projeto, de benefício, um projeto, que vocês queriam, e hoje, graças a Deus, está em primeira etapa, peçamos desculpas, a todos vocês, porque não podemos, fazer duas sessões, extraordinárias, na qual está acontecendo, hoje, vamos ter que puxar, uma outra, para amanhã, às nove horas da manhã, e pedimos, para que vocês, pudessem vir de novo, que amanhã, já é a conclusão, desse projeto, tá, nesse momento, eu coloco, o projeto, em primeira, discussão, vereador Lamar, com o Celeste, para falar, pediu, tem que falar, mas a opção, questão de ouro, senhor presidente, é autorizado, nós vamos votar, já com as alterações, vamos votar, as alterações, foram feitas, adendos, separadamente, ou tem acordo, para votar, tudo junto, separadamente, não, senhor, vereador, então, de acordo, ou pode votar, tudo junto, né, não tem acordo, está de acordo, vereador, todos estão de acordo, então, autorizado, é, o projeto de lei, do poder executivo, que destina, autorização, para que vocês, tenham, lógico, vocês em mãos, tá, em primeira discussão, em discussão, em votação, aprovado, por unanimidade, amanhã, é a última sessão, espero que todos vocês venham, tá, aprovado, a sessão está encerrada, com a vó, outra, para o dia seguinte, mesmo horário, e regimental. Obrigado.